Diversos itens novos foram lançados no Free Fire, e alguns deles são os novos equipáveis de gelo, que é basicamente uma habilidade pra você colocar no seu gelo e te dar um benefício muito grande. E hoje a gente vai estar jogando duas partidas nesse vídeo aqui, pra mim tá mostrando alguns deles pra vocês. A gente vai usar um item aqui nessa partida e na próxima vai usar outro item, galera. Então, já vai deixando o like, se você é novo, se é bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho. E bora começar aí, galera, o itemzão aqui que eu tô utilizando, ó, é o item do gelo, efeito de ostentação, que basicamente faz o quê? Toda vez que você taca um gelo, sai uma novinha quicando. Não, se você pensou isso, você pensou claramente, tá vivendo errado, mas foi engraçado, tá curtindo. Mas enfim, galera, toda vez que você tacar gelo, você vai ganhar um item, tipo um inalador, ou sem moedas, mas é um item completamente aleatório, vai depender muito da sorte, e não dá pra você utilizar infinito. Tem tempo de recarga, galera. Tempo de recarga é de 10 segundos, então, cada 10 segundos, se você tacar ali um gelo, você vai ganhar um item diferente. Como eu falei, pode ser um novo futuro, um inalador, uma habilidade do personagem, um colete, uma arma, upada de nível 3, de drop. Ó, tem um carro ali, vou pegar esse carro pra gente poder dar uma acelerada. Então, vai depender muito da sua sorte, cara. Galera, pra você pegar esses itens do gelo aqui, eles estão no evento lá, você tem que desbloquear. No momento, nem dá pra desbloquear todos ainda, né? Acho que deve dar... Você vai ter que ir desbloqueando aos poucos, mané? Porque é meio complicado. Foi impressão minha, eu vi um cara ali. Ah, não é que eu vi? Valeu, meu parceiro. Pra cá, traçou, malandro. Já vamos voltar pra cá. Deve ter mais gente por aqui, né? Ah, opa, ó, treta ali, galera. Treta ali, rapaziada. Olha a tretinha, já vou chegar pra cá pra essa brincadeira. Os caras não tão me convidando, eu vou chegar invadindo a festa mesmo, sem... Saltei do carro. Pulei, pula, meu filho. Pulei, sabuga sem dó, o cara tá quebrando ali, eu não sei pra quê, mas a cá, meu amigo, arrancando 46 de dano ali, tava suculenta. Já volto pro meu carrito aqui, pra mim poder pegar o negocinho do zelinho dele. Eu quero... Vou tacar um gelão aqui, só pra gente poder usar a parada. Beleza, ganhei moedola aqui, 100 moedas. Galera, só uma parada. Que esse item aqui, ele vai só pegar o... Calma, tem alguém aqui, galera. Tem alguém aqui. Calma, calma. Volta pro carro. Calma. Ô, esquisito, tá escondido fazendo o que aí, ô teu animal? Deixa eu voltar pro meu carrinho aqui. Ô, esquisito. Vai se lascar, ô jumento. Uma coisa que eu percebi sobre esse item aqui, galera, É que ele vai, ó, ganhei 300 moedas agora. É que ele vai, dependendo da situação, te dar um item específico. Por exemplo, se você tiver sem vida, ele vai te dar um inalador, um kit médico, etc. Eu, por exemplo, aqui você pode ver que todas as vezes que eu tô usando, eu tô ganhando moeda, né? Porque o jogo, ele tá me dando moeda porque eu não tenho nenhuma. Então, basicamente, esse item aqui, ele faz o seguinte. Ele vê o que você tá precisando e ele te dá. Ó, já recarregou de novo, recarregou bem rápido. Agora ganhei um inalador porque eu tava correndo aqui, né? O jogo identificou o quê? Ele tá precisando se curar enquanto corre. Então, praticamente, o jogo, ele identifica o quê que você precisa e ele te dá. O que é muito bom, dependendo da situação, né? Por exemplo, você tá lá no meio de uma trocação, tá sem vida, tacou ele um gelo. Não tem como se curar, não tem nada. Você ganhou uma parada ali pra se curar rápido. Então, pô, mano, tem um cara ali atrás. Vai ajudar bastante. Calma aí. Vai tomar essa bugada. Suculenta, gostosa, caiu de boca na bala. Encheu-lhe o bucho, já taca meu gelinho pra cá. Ó, ganhei mais moedas aqui. Tá, vamos atrás daquele cara do drop ali, rapaziada. Vamos atrás dele? Aproveita e comenta aí. Você gostou desse item aqui de efeito de ostentação? Você conseguiu alguma coisa boa? Ele te ajudou? Comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. Mano, o cara tá na treta com alguém ali ou ele saiu tacando gelo igual um maluco mesmo que é ruchador? Talvez seja, né? O famoso ruchador, sim. Vai tomando... Mano, o cara tá 1 de vida, tá 1 de vida. Ativa a habilidade aqui. Vai cair na primeira pedrada, valeu. Tava 1 de vida, mano. Esse aqui não tinha salvação mais, não? Não, mano. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu deixei o inimigo com 1 de vida. É impressionante um negócio desse. E o pior é quando ele consegue escapar, né? Consegue fugir. Vou tacar ele aqui. Opa! Ó, 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 o Grosso. Como é que veio? Olha o Grosso. Ganhou um novo futuro, mané. Ganhou ele um novo futurete aqui. Então, ó. E outra coisa muito legal é que quanto mais for upado o seu gelo, mais rápido esse item vai carregar. Você pode ver que agora tá carregando muito rápido, mané. Lá no início da partida tava demorando mais pra carregar. Mas como meu gelo foi upado, tá no nível máximo agora, esse item tá carregando muito mais rápido. Mas enfim, vamos subir pra cá pra pick pra gente poder ir atrás dos inimigos. Eu ainda não desbloqueei o item de gelo mais forte, né? Que no caso é o último lá da destruição, o efeito de destruição. E no caso pra mim é o meu preferido. É o mais perfeito pra mim. No momento eu ainda não consegui desbloquear. Ó, tem duas pessoas ali dentro de pick. Galera, tem duas pessoinhas ali em pick. Fazendo o quê? Deve ser safadeza, né? Pra tá em pick. Coisa boa não é. Porque quem se esconde aqui não é coisa boa. Vou fazer aquela trocaçãozinha feita pra chamar a atenção. Que aí o cara vai falar... Que isso? Que isso? Eu vou lá. Eu vou lá porque eu sou esperto e eu gosto de ruxar. Eu sou de... Oxi! Peidou. Tanga frouxa. Peidou, mané. O cara ouviu o barulho de treta e começou a fugir lá, rapaziada. Iiii... Cleitinho peidou na farofa, mané. Ah não, Cleitinho. Ah não, Cleitinho. O bicho camperando aqui com medo. Tá, galera. Vamos rotacionar pra cá, rapaziada. Vou dar uma rotacionadinha pra cá. Pra gente poder ir atrás da deus meliante e deus. Eles correram nessa direção, né. O problema é que tem muito esconderijo aqui, né, galera. Aí acaba atrapalhando. Cara, eu detesto esse local aqui na boa, galera. É muito local pra esses parasitas ficarem escondidos. Na moral, mané. Se eles não correram pra fugir dali, eles devem ter voltado ali pra dentro do casarão, né. Eu vi o barulho do carro. Voltaram pro casarão com o rabinho atrás de perna. Fedendo de medo. Então agora é o seguinte, ó. Eu vou vir pra cá, pegar esse posicionamentozinho do high ground aqui. E a gente vai fazer... Opa, ó, ó. Tá ali. Puxi! Impressão mil. Pô, o cara tomou a sua bugada. O cara tá usando o portal pra entrar dentro da pedra ou eu tô maluco? Da parede ou eu tô maluco, galera. Tá vendo? Ah, não, mané. Ah, não, mané. Não vem que trapaça aqui, não. Não vem que trapaça aqui, não, que eu tenho ódio dessa gentalha. Eu tenho ranço de trapaceiro. Vamos avançando pra cá. E agora a gente vai acabar com a alegria desses lixos. Que vagabundo bom é vagabundo morto, mané. Vamos avançando pra cá. Dá uma raja dela. Tá de sônia. Tá vendo, mané? O cara veio tentando me dar... Calma aí. Qual foi, mané? Vamos falecer aí, o puladorzinho do caceta. Calma aí. Chegou mais um. Segura a emoção. Valeu. Tamo junto, hein. Legal que tinha duas pessoas aqui. O cara não veio, né? É impressionante isso. É sempre em mim, mano. Eu não sei que perseguição é essa que essa gente tem comigo. Os caras devem achar que vai em algum prêmio se me vencer. Porque não é possível, ó. Já chegou mais uma pessoa ali. Mano, é uma perseguição que essa gentalha tem comigo, mané. Porque olha isso aqui, cara. Quatro pessoas. Tudo uma do lado da outra. Ninguém se mata. Eu chego, em geral, a atirar em mim. Pô, é piada um negócio desse, né? O cara tá literalmente no gelo. Deve estar pegando o loot. Ó, ó. Viu? A cabecinha passando ali. Passou aqui no labirinto. Esse aí tá se preparando pra ruxar. Ele tá literalmente ali. Só dá uma... Opa, lá vem o Shadow Game. É ele. O Shadow Master. O mestre da... 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 Vem avançando pra cá. Esse aí não é nem covarde, né? Já saiu. Ó, filma. Filma, pulando pra... Aí. Pô, aí também o jogo ajudou o cara, né? Meu garotão, dá mais uma puladinha aí de bambi aí. Vai se tabugando. Voltei pro carro. E aí, caracudo. Como é que tu tá, malandro? Dá uma rajadela pra cá, volta pro carro. Você não me ganha não, vagabundo. Vai se lascar, otário. Não, mané. Essa jogadinha do carro deixa os inimigos malucos, mané. Essa jogadinha do carro quebra os inimigos fácil. Porque os caras, eles não... Eles não vê ninguém fazendo isso, né? Eu acho que além de mim, só vocês aqui do canal conhecem essa jogada do carro. Porque eu nunca vi ninguém na vida fazendo essa parada. Somente eu mesmo e vocês que assistem o vídeo que conhecem esse tipo de jogada. Porque literalmente isso aqui quebra o inimigo. Porque ele não consegue se defender dessa parada, mano. Vamos só dar uma conferida aqui. Vou tacar de zelê, ganhar mais moedinha. Se bem que agora não interessa mais, né? Porque eu tenho 3 mil moedas aqui. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar um token de caçada pra gente poder marcar esse último cara aqui e finalizar essa partida pra ir pra próxima logo. Pra gente poder testar ali o outro item, galera. Vou dar aquela avança dela. Pra quem a gente compra o tokenzão de caçada, Marco Meliante já vai pra cima dele forte pra acabar com a alegria do malandrão. E aí, meu amigo? Oxi, o cara... O cara quitou ou caiu pro gás, mano? Entendi nada, mas eu venci. Ou o cara quitou de medo quando eu comprei o tokenzão de caçada ou ele caiu pro gás. Mas o importante é que a gente venceu. Então já bora lá pra próxima, rapaziada. Tá, galera. Agora, o próximo item que a gente tá utilizando aqui é o itemzão que é o efeito de proteção. Que nada mais é isso do que vocês estão ligados àquele bug de quando a pessoa é eliminada e o gelo sai atrasado depois que a pessoa... Ó, tem dois malandros pra cá. Depois que a pessoa perde, então... Opa, caiu o cara ali. Já vou forte pra cima dele porque aqui o Meliante não tem vez, não. É, meu parceiro. Só na jubiroba. Dá uma finalizada aqui. Show de bola. Mas, enfim. Esse item aqui nada mais é do que aquele bugzão de quando a pessoa cai e o gelo sai atrasado depois que a pessoa perdeu. Basicamente, a Garena só pegou isso e colocou em um item como se fosse uma coisa nova. Pra você que não viu a demonstração do outro vídeo que eu trouxe lá sobre as novidades da atualização, eu vou estar deixando aí na tela pra mostrar pra vocês como é que ele funciona. Que é basicamente um item que você, sempre que cair, o jogo vai jogar um gelo automático pra poder te proteger. Cara, eu... Esse aqui é um item que, simplesmente, pra mim, não vai fazer diferença nenhuma. É algo que eu não vou utilizar de forma alguma nunca na minha vida. Mas como é pra gente poder gravar vídeo aqui, né? Pra mostrar pra vocês a novidade. Pega essa moeda aqui só pro inimigo não ter como pegar nada. Porque eu não gosto de deixar a loot pra inimigo não, mané. Sinceramente, galera, eu acho que as únicas pessoas que vão usar esse é a rapaziada que o joga com o Sony e com o Dimitri. Porque só eles que gostam de perder, né? Pra poder usar essas paradas. Pra gente poder utilizar... Opa, tem treta pra cá. A gente vai precisar de um novo futuro, mané. A gente vai ter que achar um novo futuro pra gente poder utilizar esse item. Ó, ó, ó. Tentou fugir. Tentou limitar ele a fuga. Tem mais gente aqui na casa que eu tô ouvindo barulho. Opa, a bundida no mole. Valeu, roubei ele uma kill. Agora o cara vai ficar enlouquecido. Já sobe pra cá pra poder pegar o... Calma. Tô vindo. Olha lá, gente, gozei. Toma ali a raja dela nas trefarias do Michael Jackson. Lá, lá, lá. Ele avançou. Já vem o segundo dando raja dela. Tá aquele gelo. O jogo tá ajudando o inimigo. Porque eu taco o gelo na frente e o gelo sai atrás. Pode isso? Não pode, não. Porque o jogo, ele está me prejudicando. Já se movimenta pra cá. Mete duas dedadas no caneco desse. Já volta pela janela porque o amigo chegou enfurecido. Falou de dedada, o amigo se entregou. Ele... Opa, chegou mais um pra brincadeira. Já pegou ali a catoma na cabecinha. Volta pro carro. Pegou, já vem o amigo corno desesperado tentando dar chifrada. Até marear, mano. Vai se lascar que esse jogo tá ajudando o cara, mané. O jogo, ele tá ajudando o inimigo. Que parada é essa, mano? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Isso aqui não existe, porra. Que isso, cara? Eu taco o gelo e o gelo sai atrás do cara. Eu vou atirar no cara que tá na minha frente. O tiro, ele é desviado pro lado. O cara quase me elimina. Ah, vai se lascar. Pô, isso não existe, mano. Taca gelo pra cá. E agora é o seguinte, galera. Vou ter que... Pô, o gelo não quebrou ali não, cara. Vou ter que pular daqui. Mano, não para de surgir, gente. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, galera. Meu caneco tá a prêmio na partida. E lá vai o otário correndo de um lado pro outro. Já se movimenta pra cá. Lá vem o mongolóide mais uma vez pra querer passar vergonha. Já finaliza esse cara. Se movimenta que eu preciso do meu carro, gente. Eu não sei onde tá. Roubaram meu carro. Cleitindo, um 71 ladrão de carro chegou aqui do nada. Eu não sei de onde saiu um meliante pulando parecendo pipoca, mas saiu. Já entra no carro. Quebra o gelo. Meliante em fuga achando que é GTA roubando o carro. Já finalizei ele. Já está chegando mais um. Já tomou na cabecinha gostoso. Finalizei o cara que tava de quatro caído. Esse fez exame de próstata. Tá levando dedada. Já pega o gelo pra cá. Já se movimenta por aqui que eu tô vendo mais uma pessoa chegando ali. E não para. Pera, o que que tá acontecendo aqui, galera? Que que é isso? Tem um cartaz de procurado com a minha cara na partida, mané? De onde saiu tanta gente, galera? Que que é isso? Não, o pior não é nem sair tanta gente. O pior foi aquele cara ali que o jogo ele tava ajudando o maluco. Calma. Ó, ó, ó. É, meu garotão. Acá traça sem dó, né? Dá uma olhada em volta. O pior foi aquele cara ali que o jogo tava ajudando de toda forma, mané. Eu taco o gelo pra me proteger e o gelo sai pro cara atrás do maluco. Na outra hora... Pô, chegou mais um cara aqui do nada? Ô, galera. Que que tá acontecendo aí? O cara quase me elimina. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Esse jogo aqui sempre ajuda o inimigo, né, cara? Eu nunca vi uma parada dessa. Calma aí. Tem mais um cara. Será que ele vai vir ruxando? Se ele vir ruxando, ele toma. Só segurar a emoção. Opa, ruxa dozei. Tomou na cabecinha. Valeu, otário. Ah, mané. Ô, meu amigo. Tá dando doce? Ô, você não tem outras pessoas na partida, não? Tô jogando contra o servidor inteiro. Pô, qual foi, mané? Vai atrás dessa outra pessoa. Tem 20 pessoas na partida. Porra. Já deu uma deitada nesse maluco aqui? Que isso, cara? Não é brincadeira. Mano, 10 pessoas. 10 pessoas atrás de mim ali. Que parada é essa, mano? Não, a minha sorte é que eu jogo diferente dessa galera. Porque se fosse outra pessoa, eu não conseguia ter passado nem do primeiro maluco. Ainda bem que eu não jogo igual esses caras do Free Fire, mano. Senão eu tava lascado. Tá, galera. Tem ainda bastante pessoa viva aqui que eu vou fazer. Vou dar uma rotacionada pra cá porque alguém acabou de reviver o amigo ali, ó. Então deve estar por aqui. Então a gente vem pra cá. Vai em rotação. Então aproveita. Vai comentando aí. Qual desses itens você mais gostou até agora, galera? E se você já conseguiu pegar todos os itens lá no evento? Comenta aí que eu quero saber de vocês. Comenta aí, rapaziada. Vou dar uma movimentada pra cá pra gente poder caçar esse meliante exemplo. Porque o vestido tá por aqui em algum lugar. Opa, ó, ó. Direita. Tá na direita ali. Tá na pedra. Tá dançando funk. Tá quicando. Eu não sei. O bicho tá pulando de um lado pro outro em cima da pedra. Ele tá com aquela personagenzinha nova, né? Tentou congelar meu carro aqui. Eu quero chegar nessa casa ali da minha direita, galera. Poderia subir nessa casa ali aqui, mas essa aqui não tem muita proteção, não. Quero pegar essa casa aqui da frente. Vem avançando pra cá. Pra gente poder pegar o raio grau da pedrinha. Da pedrinha não. Da casinha. E agora vai ser só alegria, né? Não, 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 não. Ó, moleque. Olha o ping, galera. Olha o ping, olha o ping, olha o ping. Voltou, voltou, voltou. O servidor do jogo. Toda atualização, olha isso, né? Deitei esse malandro aqui. E aí, meu garotão? Malandro, se não foi aquelas 10 pessoas ali de trás que me venceu, não vai ser você, né? Olha a rebolada. Olha a reboladinha, querido. Vocês viram a rebolada? Cara, eu até hoje não entendo pra que que esses idiotas ficam rebolando quando você tá atirando neles. É algo que não faz sentido, né? Imagina uma bosta dessa se estoura uma guerra. O bicho rebolando no meio do tiroteio. Até hoje eu não entendo pra que que esse maluco fica rebolando no meio de um tiroteio. Não faz sentido, não. Mas vamos avançando. Só pegar o lutezão aqui, galera. Vamos só pegar o lutezinho aqui. Pegar o lutezão socoleto. Agora a gente volta pra cá pra gente poder dar uma vortola por aqui e procurar mais inimigo, rapaziada. Porque agora, meu parceiro, é agora que o pau vai comer. Rapaz, tem que trocar esse carro aqui que o bicho tá nas últimas ali. Se der uma... Se alguém der dois tiros aqui, já era. Beleza? Tem um carrinho zerado aqui pra nós. Carrinho zeradela pra gente aqui. E agora é o seguinte, galera. Vamos dar uma rotacionadinha pra cá pra gente poder fazer o seguinte, moleque. Vamos vo... Ah, mano, não acredito nisso. O jogo travou. Inacreditável, cara. Toda atualização acontece isso. Toda atualização acontece esse estravamento. Na moral, mané. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí qual item você mais gostou, etc. E aproveita e dá uma olhada nesse próximo vídeo aí que eu tenho certeza que ele vai te ajudar de muito e você vai gostar do conteúdo. Muito obrigado por assistir. Eu tô esperando vocês amanhã no próximo vídeo. Fui.